Salve Família, estamos iniciando mais um episódio do quadro Reflexões Eterno Aprendiz, dia a dia com Spurgeon. Inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal. Noite do dia 17 de janeiro. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da Casa Real, segundo Samuel capítulo 11, versículo 2. Naquela hora, Davi viu Betseba. Nunca estamos fora do alcance da tentação. Tanto em casa como fora, estamos sujeitos a nos deparar com as tentações do mal. Amanhã começa com perigo e as sombras da noite ainda nos encontram ameaçados. Estão preservados os que são mantidos por Deus. Mas, ai daqueles que saem para o mundo, ou mesmo ousam andar em sua própria casa, desarmados. Aqueles que pensam que estão seguros estão mais expostos ao perigo do que qualquer outro. O escudeiro do pecado é a autoconfiança. Davi deveria estar comprometido em lutar as batalhas do Senhor. Em vez disso, ele ficou em Jerusalém e se entregou ao repouso luxuoso. Então, levantou de sua cama ao anoitecer. Ociosidade e luxo são chacais do diabo e encontram para ele muitas presas. Em águas estagnadas, nadam criaturas nocivas. E em solo negligenciado, logo cresce um denso amaranhado de ervas daninhas e espinheiros. Ó, que o profundo amor de Jesus nos mantenha ativos e úteis. Quando vejo o rei de Israel lentamente deixando seu leito ao fim do dia e caindo em tentação, faço um alerta e armo santa vigilância para guardar a porta. É possível que o rei tenha ido para o seu terraço para descanso e devoção? Se assim for, que cuidado temos para que nenhum lugar, mesmo secreto, seja um santuário do pecado? Enquanto nossos corações forem como um isqueiro, com faíscas tão abundantes, precisamos usar toda a nossa diligência em todos os lugares para evitar um incêndio. Satanás pode subir em terraços e entrar em armários e, mesmo se pudéssemos evitar esse demônio vil, nossas próprias corrupções são suficientes para nos arruinar, a menos que a graça evite. Leitor, cuidado com as tentações da noite, não esteja seguro. O sol se põe, mas o pecado está alerta. Precisamos de um vigia durante a noite, assim como um guardião durante o dia. Ó Espírito abençoado, afasta-nos do mal essa noite. Amém. Encontrar esse e outros livros de Charles Randall e Spurgeon, caso deseje adquiri-los. Até o próximo vídeo. Tamo junto, família.